É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Brota no setor, pra gente transar Tu gosta de bandido sim, e eu não vou te machucar Hoje é meu plantão, taca fogo no balão Vem do bairro, granfino pra assentar paladrão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer sua buceta, queimando canque do gão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer sua buceta, queimando canque do gão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer sua buceta, queimando canque do gão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer sua buceta, queimando canque do gão Toma, 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 toma com pressão Botadão no xerecão, toma, toma com pressão Botadão no xerecão Toma, toma com pressão DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mais brabo de Cuiabá Tem que respeitar, hein É o DJ Oliver tocando Brota no setor Pra gente transar, tu gosta de bandido sim E eu não vou te machucar Hoje é meu plantão, taca fogo no balão Vem do bairro, grão fino pra assentar paladrão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer suave, você tá queimando canque do pão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer suave, você tá queimando canque do pão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer suave, você tá queimando canque do pão Então toma catucadão, toma catucadão Vou comer suave, você tá queimando canque do pão Toma, 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 toma com pressão Botadão no xerecão Toma, toma com pressão Botadão no xerecão DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mais brabo de Cuiabá Tem que respeitar, hein É o DJ Oliver tocando Tocando, tocando Tocando, tocando